Olá, sou Luiz Eduardo, corretor de imóveis. Você que acompanha nós aí no canal Luiz Eduardo Corretor, você quer investir na cidade de Arasatuba, você tem intenção de estar vindo para essa região, uma região promissora, uma região onde já tem muitos investimentos, tanto aqui do Brasil, como também do estrangeiro. Hoje nós temos muitos chineses que chegaram na cidade, já tem muitos povos. Olha esse barracão para locação, 800 metros quadrados, mais ou menos. E essa belíssima residência de 130 mil. Essa alta residência, 265 mil. Nova. Nós temos esse sobrado por 520 mil. E também nós temos essa área para condomínio de 11 mil metros quadrados, podendo também ampliar muito mais essa metragem. Nós estamos numa região, como você pode ver, com muita vegetação, muita área verde. E hoje, aqui nessa região, tem uma busca muito reprimida por esse tipo de imóveis no qual acabei de divulgar. Então, se você tem interesse de algum desses, entre em contato conosco, através das mídias no qual nós deixamos logo abaixo. Até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Fique com Deus.